Pessoal, às vezes, vê a aula alinhada e fala assim, vixi, isso não é pra mim, né? E eu falo, é sim, eu vou provar, porque agora, normalmente, né, a galera, um pouquinho de idade, às vezes, né, tem uma bagagem portural, é, de muita rigidez muscular, eles vão realizar, eles fazem assim, ó, né, não conseguem puxar aqui, esse alinhamento, né, eles realizam assim, ó, e aí eles olham, a gente fazendo alinhadinho, vai falar assim, não é pra mim, aí eu provo que é sim, tá bom? Por exemplo, eu tô com cordão, eu tô usando o elástico, eu vou sim, vocês têm casa, cama, que é confortável, um cordão, né, uma corda, de vocês que sejam, o que que acontece? Quando eu tô aqui, eu posso trabalhar essa brincadeira aqui, ó, nos meus pés, quando eu começo a abrir, ó, tô aqui, ó, segurando aqui, ó, e começo a puxar, não importa que seja alto, e não importa que seja um pouco mais aberto, não importa, se eu tiver aqui, ó, travando aqui, eu consigo puxar, ó, ó, meu quadril, ó, brincadeira, meu quadril, tá vendo? Então, tudo é ajuste, às vezes, as pessoas querem um material sofisticado, falam assim, nossa, eu vou esperar ter uma máquina de abertura, eu vou esperar ter um material sofisticado, às vezes, com poucos materiais que você tem em casa, você vai conseguir alinhar essa postura, esse encaixe de quadril, né, independente da sua idade, da sua dificuldade. Agora, ó, o que que acontece? Agora, nós vamos esticar até o meio, tá bom? Nós vamos fazer dez, ó, uma, devagarzinho, ó, duas, respeitando o corpo, ó, três, ó, quatro, minha mão, pra ela ficar mais próximo do meu tornozelo, junto, seis, sete, oito, nove, na décima eu vou ficar a vender, posso ficar aqui, não importa que seja alto, se eu conseguir pegar meus tornozelos e dar uma forçadinha, ó, o que que começa a fazer? Eu começo a sentir a flexibilidade, tá vendo? Desce, não consigo, fico lá em cima, não consigo, posso ficar aqui, não tenho alinhamento, o que que eu uso? O cordão, a corda pra ajustar, tá? Faz aí, bebê, ficou legal? Ficou bacana? Demais, eu vou pegar uma corda aqui.